O Rock no Aquário vai começar agora! Vai começar agora! Obrigado meu pescador, Léo Digital! Obrigado Tadeu, obrigado Eric! Sede do Pedreira, já bonita demais! E a galera chegando de massa, chegando de montão, pra curtir o show do Peixão da Amazônia! E o baú da Mano Batinã! Vamos nessa pescadores! Diago! Agora tá fácil Falar o que me ama Depois de testar Mix Meia dúzia de cama Chorei Bateu saudade, mas eu nunca tinha Bateu de afrontar o tormento Talvez Vai superar Mas vai passar o que eu passei Vamos nessa! Você vai chorar Até seu coração secar Você vai chorar Fala vigia O Peixão da Amazônia Não sethood Já furou lágrima Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, senta, senta Obrigado Tia Maria dos Caramelos pela Moral de Sempre, tamo junto Tia Maria! Agora tá fácil Fala Lhe trouxer vontade para viver mais... Como é que é? E a promessa que a chance teve... O Peixão da Amazônia! Meu parceiro Flávio da N.P. Pesca! Dois! 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 Falou, Flávio, um abraço, meu mano, tamo junto! Galô! Galô, galô! Peroninho do Robinson de Malituba, minha galera da produção do Peixão por ali, Marce! Se! 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 Tamo junto! Sinto a noite, penso em você... Lari Correia e Lari Oliveira ali também! Quando você se for chorê... Tá matado! Tá matado! Chorei! Tá matado! Agora que voltou, sorri! 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 Quando você se for chorê... Que essa noite seja uma noite de muita alegria! Diversão! Diversão! Vamos nessa vigia! Vigia! Sai do chão! Pra cima! Chorei! 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 Agora que voltou, sorri! 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 Pra cima! Vigia! Vigia! Chorei! 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 Parabéns meu vereador Dini Promoções! Agora que voltou, sorri! Tamo junto Dini! Fino! 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 Luxuoso Tamata! Luxuoso Tamata! Luxuoso Tamata! O peixão da Amazônia! Parabéns meu vereador Dini Promoções! Fora Tom Tom! Feliz aniversário meu filhinho! Filhinho! Fino! 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 Jalente Lucas da Poraroca Super Street, gente! É parceiro cheiro a fogo do lado a jato do caboclo, tamo junto, maninho! E o meu camarote vê se pode, vê se pode, eu vim com nada o camarote só que é pouco dia E o meu camarote vê se pode, eu vim com nada o camarote só que é pouco dia Para que é o Pernambuco! Pernambuco! Sai do chão, Virgínia! Vê se pode, vê se pode, eu vim com nada o camarote, ela querendo saco a sua vida Pra sua galera, você pode pedir o seu abraço aí via direct no Instagram, viu? DJ Iago Mix, só pesquisar aí no Instagram, DJ Iago Mix, você pode pedir o seu abraço aí via direct Que o pescador manda daqui! Vamo nessa! Sai! 3, 2, 1, vai! É que hoje vai ter festinha! É que hoje vai ter festinha! É que hoje vai ter festinha! Fala, Virgínia! Taca a jereca pra mim! Taca a jereca pra mim! voltando com Vem, 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 vem É que hoje vai ter festinha! Fala, Buxelchilha de Barcareira, abraço meu garoto, estamos juntos! Só na rádio aqui, né? Ay, tá pro ver 本?" Vaier a Letícia de São Caetano de Universo, também tá na área, um abraço E aí! Mais não se apega não Eu não quero compromisso, nós metemos Bola de contínua! É 100% do bandido Sacateira dá pra mim Sacateira dá pra mim Cê tá no dia da boca Olha as luzes do Peixão aí! Bola transformar a sede do Pedreira nessa rave de contínua! Olha as luzes do meu Peixão, galera! Olha a galera de Santo Isabel, ali também chegando em peso! Hoje sábado tem o Pescador em Santo Isabel E domingão tem o Pingão Fest! Tá na sede Campestre do Itá, vai pipocar! Vai! 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 O Peixão da Amazônia! Vamos nessa, meu Peixão, agora! Parabéns, parceiro Rafael do Mafia Azul! Um abraço, meu garoto! Vou namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas, mas eu gosto é da zerrada Minha amiga Kelly Pureza, um abraço! Olha a sede do Pedreira com a minha guitarra! Já já tem um show do Peixão da Amazônia com o Quarteto de Pescadores Aparelhados que representam o Vigia de Nazaré nos quatro cantos do estado do Pará E logo mais um show da Manu Batinã! Juntinhos mais uma vez, Tamatai e Manu! Balança esse peixão! Bom dia! Bom dia! E diz que eu sou um erro, mas quer errar todo dia Bom dia! Bom dia! Em homem você senta, em homem não se confia Olha a Tatazine e a Adriana também são malho, um abraço, hein? Senta, senta, sem burocracia Porque nós de patrocínio é o cheque da putaria Senta, senta, senta safadinha Porque nós de patrocínio é o cheque da putaria Alô, tô em casa, no mesmo lugar de sempre A sua espera pra lhe oferecer Vá Vigia! Liga o teatro Toma Galera do LP Pescados, Tamo Junto! Olá! Bom dia! Bom dia! Me diz que eu sou um erro, mas quer errar todo dia Meu parceiro Bibico, um abraço, Bibico, Tamo Junto! Bom dia! Em homem você senta, em homem não se confia Bom dia, bom dia! Tô com saudade de tudo, meu pé nasci de ousadia Senta, senta, sem burocracia Porque nós de patrocínio é o cheque da putaria Senta, senta, senta safadinha Porque nós de patrocínio é o cheque da putaria Meu parceiro Júnior e a galera da banda voou! Senta, vai lá o Júnior! Vai lá o Júnior, Júnior! Porque nós de patrocínio é o cheque da putaria Senta, senta, senta safadinha Porque nós de patrocínio é o cheque da putaria Vamo nessa, vamos nessa, vamos nessa! Vai ver o peixão da maçulha agora! Abaixa o dia Toma, toma, vai devagarinho No pareidão, tá batendo no Tik Tok também Acompanha o reloginho com o bumbum aí de ney Vai, vai! Abaixa o dia Vá devagarinho Abaixa o dia Toma, toma Vá devagarinho Solta o agente Vá! 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 Agora! Homem, homem e meio, duas horas Elas sobem Camina já querendo Fala, bimbigo! Com a tropa do robô 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 Tu veio porque quis Ninguém te fostou Tu veio porque quis Vem, vem, cabalhinha O sininho também tá na área Na área Na área Treta de abate Da tropa do robô Da tropa do robô Tá na tropa do robô Tá na tropa do robô Já, já tem a pressão do peixão! Sentou, 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 sentou Sentou, 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 sentou Vinha mandou o peixão gostar, veia cê brava na mamada Vinha mandou o peixão gostar, veia cê brava na mamada Tubor desavizada Leita dá na cara, tubor desavizada 3, 2, 1, vai! Vai ter um neurose com flash que eu tava gravando vídeo Porra, cara, mó vacilo, hein? Vai postar isso mesmo? Aí, vai! Calma, bebê, tá no Melhores Amigos Calma, bebê, tá no Melhores Amigos Calma, bebê, tá no Melhores Amigos Só vendo que o Pescada Branca e o Pescada Amarela tão aí na VIP, né? Pode crer Calma, bebê, tá no Melhores Amigos Calma, bebê, tá no Melhores Amigos Calma, bebê, tá no Melhores Amigos Aquecimento do Pescada! Chá! Chá! ...tambi transmite Lançando mais uma dúvida de pra elas Para vigiar, vigiar, vigiar Só parei de trair Depois de terminar Me relacionar Isso não vai constar A namora não dá Não dá Como é que é? Como é que é? Como é que é? Não fala, ando por aí Bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa Que coloca na cabeça Não fala, ando por aí Bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa Pra ser você, 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 você Não fala, ando por aí Bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa Que coloca na cabeça Estão falando, ando por aí Bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa Que coloca na cabeça Chifre é uma coisa Que coloca na cabeça Especialmente pra todas as... Fala meu parceiro Pimpolho Pimpolho da produção Da banca luxuosa Também tá na área Bora Pimpolho No chão vai No chão, na via 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 Vai! Joga a bunda pra trás 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 Joga o meu nome P-P-P-P-Dro É o Peixão da Amazônia, Bola Vigia! E domingo tem um bigão fértil na sede campestre do Duruitá! 10 mil reais em premiações! Cartelha de bigão totalmente grátis, hein? Domingão! Sede campestre do Duruitá tenta matar! Tem Marcelo Mais, tem Banda Belém, tem a L4! Quatro! Tentada! Já! Fábio Peixão! É o parceiro Lourinho da Hat Boy! Minha amiga Ilhos de Vigia, a galera da Zeleira também está na área, aquele abraço, hein? Alô, Bárbara! P-P-P-P-P-P-D-R-O-S-A-N-P-A-I-O! Joga pra mim! Olha pra trás! Tá gostosinho? Eu quero mais! Joga pra mim! Olha pra trás! Tá gostosinho? Eu quero mais! O mano vendendo, lucrando, bafurando com os amigos da boca! Bucanas, água de bandido, canto, foi sofrido e não vamos brindar! Ela quer uma assim, escondido romance proibida, a novinha tá louca! Se descobre que eu sou bandido, ela joga com força querendo me dar! Canta mais alto, vai, vai! Só quem vai sair do pedreira muito chapado, bota a mão pra cima e dá um grito bem alto aí que eu quero ouvir! Tá só começando as emoções! Vai, 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 vai! Vou abaixar o som e quero ver meus pescadores! Três, dois, um, vai! Bora, bora! Deixa eu abraçar aqui a galera da JJ, material de construção! Na organização do nosso grande amigo Alex e a Jéssica, Jarete Cinturinha! Galera do Mercadinho Santa Rita! E a galera do Açougue do Ivan! Sempre em nome dessa galera a gente morre! A galera do Açougue do Ivan! Vão, vem, vai! Vão, vem, vai, vai, vai! Oh yeah! Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão! Tchau! 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 Segura, segura, quatro, 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 três, dois, um, agora! Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou pra tá pra gerar... Bora, pescadores! Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou pra tá pra gerar... Você vai beber, vai chorar, vai alegrar... Você vai beber, vai chorar e vai... Tem mais um, papai! Quando lembrar da gente eu vou pra tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro é que te deixa louca... Meu parceiro Cristiano do Comandante Wendel Estanário, um abraço, meu garoto! Tirando a roupa aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro é que te deixa louca... Bora, bora, bora! Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Aí, Iago! Aí, Iago! Mix! Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me... Pra Cristiano, um zero aqui, Cristiano! Zero! Eu quero cê que o corpo não me... É go, é go, é gob! Pou se aí existe amor... Jo, ai! Eu sei o me desgraçadão! O meu coração curá... Pou se aí existe amor... Para, Flávio! Você vai esperar O fechão já tá Volta, rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais Que saudade Deixa os parabéns aí Nosso amigo Tontô Meu filhinho Tontô tá no berço E domingo vai ter o bolo do Mickey Essa daqui que eu já tô vindo Bora aí com as estruturas Alô, DJ Coloca o capacete A gente terminou E ela tá castigando Todo mundo pede Deus em rebondo Bora pra cima Ela não me atende Tô aqui sozinho Pensando na gente Saudade Daquele love game E aí, e aí, e aí, e aí Canta, vigia, canta pro pechão, vai Minha galega Volta pro colinho que te deseja, vai Volta pro colinho que te deseja, vai Minha galega Minha galega Eu disse volta pro colinho que te deseja, vai Volta pro colinho que te deseja, vai Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria a tradição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua quitada, no teu rebolado Que amorzinho safado E aí, e aí, e aí, e aí Bora dançar, bora dançar, bora Brota na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Brota na minha casa E aí, Túlio, meu parceiro Toma, toma, vá-po, vá-po Dentro do seu quarto Toma, toma, vá-po, vá-po Gente, abraços no direct do Iago Mix no Instagram, viu Toma rebolado DJ Iago Mix, pesquisa aí, manda no direct A gente abraça, não esquece de seguir Segue lá Dentro do meu par Bora, Tatazinha, Londrina Ah, meu coração se apaixonou Alô, Kelly Pureza, um abraço E eu pensando que era amor Mas ela só queria a tradição Essa cinegrafista por ali Lá na Oliveira Minha primeira dama, Larissa também Minha primeira dama, Larissa e Safado Deu um chá de cama vendado Vai, 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 vai Brota na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Toma, toma, vá-po, vá-po Dentro do seu quarto Toma, toma, vá-po, vá-po Dentro do meu quarto Toma, toma, vá-po, vá-po Toma rebolado Toma, toma, vá-po, vá-po Se liga, dedo Toma, toma, vá-po, vá-po Toma e pula E a galera tá pando a L4 É a gente gravando ao vivo Se liga aqui na sede do Pedreira Para Peixão Peixão Se o brilho Se o fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odei, odei, odei E olha onde eu tô de novo E aí, 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 aí Sabe por que é que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném 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 Eu e a mãozinha Obrigado, meu vereador Dino Pela moral de sempre, viu Sempre realizando grandes eventos aqui em Vigia Tamo junto, Dino Alô, Vitor Pescador Vou falar em Vitor, meu maninho Vitor Luiz já tá na área É porque tu senta com carinha de neném É o rapazinho Sabe por que é que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o rapazinho Pra quê? Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela Solta a voz aí, Vigia! Eu fui abrir o áudio dela E aí? Coma aqui, como aqui, como aqui Como aqui, como aqui Eu em casa, naquela terra Usando nada, não é mear Hoje a gente lá Coma aqui, como aqui, como aqui Que que é larga não passa, a noite acordada, na cama pelada, a noite é varada, esperando pra esfregada, que que é larga não passa, a noite acordada, na cama pelada, a noite é varada, esperando pra esfregada. Bora que é o pescador! Iago! 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 Dança, dança, dança! Isso aqui é da picheja, ó. Ela gosta, ela gosta, ela gosta, ela gosta, ela gosta, ela gosta, preparando pra abraçar! Vai lá o senhor, Anel Cimira, o Hildo, a Letícia, a Sandra e o Serginho também estão na área, hein? Vai lá o Ronaldinho, pro Molde! Amei, já amei, é assim que eu te vi, é assim que eu te vi. A meia em mim do foco, retiro, e você acertou, hein? E a cama se encontrando, mas eu te vi, pra todo mundo eu vou, porque era você, assalto perigoso, sem defesa, foi golpeando. Amei, você fez um furto, baby, e meu coração tu roubou. Amei, minha irmã me entreguei pra tu, mas se, mas se tu quiser eu quero, juro, eu fico. Amei, você fez um furto, baby, e meu coração tu roubou. Amei, minha irmã me entreguei pra tu, mas se, mas se tu quiser eu quero, juro, eu fico. Me roubou, baby, mandou a dor Juntou meu coração, só tô lendo Me apaixonei, tão bandido, tão bandido E fez um furto Me roubou, baby, mandou a dor Juntou meu coração, só tô lendo Me apaixonei, tão bandido, tão bandido E fez um furto Isso é uma cachorrada Um da aventura Pra dançar Uma pesadinha debochada Vai! Tão falando pra geral, porque eu vivo assim Alô minha produção, bora preparar pra pressão do peixão da Amazônia Alô meus pescadores Mas não está tudo chato, não gosta da minha cara, do meu jeito Meu parceiro DJ Fagner Ele é o Gisele, também cenário Alô Fagner, um abraço meu garoto Para cima Minha gol! E aí não? Abraçar por ali o nosso grande parceiro Jânio Minha doce, a banda, o outro A todo mundo junto e misturado Meu parceiro Muxinha, Jânio e Barcarina Meu parceiro Muxinha, Jânio e Barcarina Por ali, valendo! A nossa vida do chato, se não gosta de mim Do meu jeito debochado Me desculpe, olha como eu tô preocupado É no passinho do deboche Na pesadinha do deboche Valô! Valô! Vigia e giri e giri e giri e giri e giri e giri Que alegria Está vindo esse público maravilhoso Vigia de Nazaré, terra abençoada Terra maravilhosa E a gente do Peixão da Amazônia Tem um imenso prazer E uma grande honra De representar com o nosso tamatá A cultura vigiência A cultura dos pescadores Só quem é de vigia, quem ama, vigia Bota a mãozinha pra cima Vai começar a pressão do luxo Negão da Pescada Amarela Sempre em nome Negão da Pescada Amarela Em nome de Negão da Pescada Amarela NP Pescados NP Pescados, os melhores pescados de vigia e do Brasil A loja que verte os pescadores do Peixão da Amazônia Loja Pororoca Surf Street As melhores marcas É na Póroca Surf Street Alô meu mano Nique Vamos nessa Pescadores Pra cima e mais Vai começar Está na hora de juntos Escrevermos Mais uma etapa de nossa história Mais uma etapa de nossa história E juntos colecionarmos momentos incríveis 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 Como este agora Saibam que nós nos sentimos honrados E felizes por cada suor derramado Preparando tudo com muita dedicação para vocês Virgínia de Nazaré E o estado do Pará Ganha uma das maiores e mais belas estruturas sonoras da atualidade Da atualidade O luxuoso Tamantá O luxuoso Tamantá Hoje um sou muito querido, amado e admirado por vários lugares Chega em mais uma etapa de Sonhos Realizados Sonhos Realizados Projetado com muito carinho pela empresa WG O proprietário Aldo Luiz O negão da pescada amarela E sua esposa Karina Inovaram mais uma vez Inovaram mais uma vez O luxuoso Tamantá O peixão da Amazônia por vocês Vocês merecem meus pescadores e pescadoras Deixa eu chamar meus DJs pescadores Meus DJs pescadores Os responsáveis por comandar O peixe mais furioso do planeta Ei Eric Vem pra cá meu DJ E aí Virgínia de Nazaré Chegamos Ei Didi Itadeu Vamos nessa? E aí garoto do certinho Isso aqui é o peixão da Amazônia Obre a vigia Vem pra cá Leo Digital O pescador encantado Quem tá feliz aí Bota a mãozinha pra cima Chega o momento de celebrarmos a vida No peixão da Amazônia Quem é filho de Deus Bota a mãozinha pra cima Vai começar a nossa onda No peixão da Amazônia O pescador valente Responsável por subir no peixão E explodir o aquário de emoções Está tudo pronto Está tudo pronto Alô DJ Iago Mix Vamos nessa, Virgínia Que começa a excepção Para o mais luxuoso do planeta Vai começar a pressão do peixão agora Agora o Rock Agora pega fogo Agora o Rock Quem é que tá solteiro aí Bota a mãozinha pra cima Só quem é de Virgínia Bota a mãozinha pra cima E dá um grito aí Que eu quero ver Joga pra cima Joga pra cima Vai começar a pressão do peixão Agora o Rock Vai pegar fogo Agora o Rock Vai pegar fogo E agora Joga a mãozinha Bate na palma Já Cinto Quatro Três Dois Um Futsal Ei Tanto Cantuíno vai Chega me dizendo pra eu aceitar Me pedindo tempo Mas ela não quer a separação da teu jeito Como é que é? Paraíba das estruturas Esse é o hino do Peixão da Amazônia Canta aí, Vigilha, Vigilha Do seu coração Olha a ótica aí, Lara, tamo junto Vai! O que? Um reforma baixo pra eles cantarem, ó Casa dos amigos, tua família e por aí Vigilha, Ganda Vigilha, Vigilha Vigilha, Vigilha O Luciano, o Luciano, o Luciano Cadê a galera do Flamengo? Dá um grito bem alto aí que eu quero ver Só quem é flamenguista? Pra cima, bate na palma Tchau, tchau, tchau A galera do Flamengo bate na palma da mão Bate na palma da mão E a torcida do Corinthians faz barulho aí também A galera do Clube do Reimo dá um grito aí Reimo Mais alto vai Reimo E a galera do País Sandu também Bota a mão pra cima e faz barulho aí Maninho, tá daquele jeito Vamos nessa? Vamos Como é que tá aí, não? Bora, Maninho! Bora, Maninho! Quatro! Três! Dois! Tá valendo! Eu vou morrer e vocês vão morrer! Ei! 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 Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Apressão, não para de vela! Joga! 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 Sabe, Andriela! Fábio Cavacá! Tá virando o baio! Dois! Dois! Só as mulheres sinceras de vigia de Nazaré, dá um grito aí! Só as meninas vigias de vigia, dá um grito aí! Quem tem amigo veado, dá um grito aí! Quem tem amigo corno, também dá um grito aí! Quem tem amigo corno, também dá um grito aí! Horroira! Sobe! Ansão! Branchez! Panal de bera! Olha o sapinho, olha o sapinho Galera, quem é que tem Instagram aí? Quem é que tem Instagram? Só quem tá com o celular aí que tem Instagram Menciona aí, luxuoso tá matado no Instagram Menciona DJ Iago Mix também A gente vai repostar e receber todo mundo aí, viu? Quem tem Instagram aí, dá um grito Isso Quero ver Vigia mencionando aí no estúdio DJ Iago Mix E vamos nessa pesca, 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 pesca Vai, vai Parou Só a macharada que gosta de mulher dá um grito aí Só a macharada vai cantar Só a macharada vai cantar Libera meu pesca, pesca, pesca E doida, e doida E doida, e doida Olha o peixão da Amazônia Libera aquela da Manu que tá na boca da galera, né? Obrigado Obrigado, meu brilhão do Dino Dino Fala, bebico, tamo junto, hein? Você no Gabriel Galera da Fora, louca Fala, Bruno Canta aí, vai, vai, vai E aí? O quê? Canta mais alto, vai Cheira fogo, tamo junto Como é que é? Como é que é? Como é que é? Minha amiga Maria Leal Libera aquela que vigia, canta com aquela vontade Com aquela força Daqui a pouquinho tem um baú da Manu Solta, Leão Bate na palma da mão Tchau, 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 tchau Com a visita Duvidas Não sobrepõe a paixão Tão pouca atenção Que encontramos na cama Vá vigiar Com a rua de medo de lado Tô, celular, 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 celular O amor que sinto por você Gravado no meu Instagram, viu? Se chama, tô pronta Vem me já Se me liga, já quero te encontrar És meu tudo És meu bem Querendo morrer, querendo morrer Canta! Querendo morrer, querendo morrer Vai vigiar! Pra quê? Canta! Querendo morrer, querendo morrer E você? Vai dar o tom agora! Vai, vai meu amor, chegou a hora eu aprendi Já te esqueci, não quero mais você Ao contrário do meu amor, estou cansada de sofrer Três, dois, um! O que? E a gente já não rola muito tempo, não rola muito tempo Não rola muito tempo Vai, vai! Tá faltando sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Pediu pra parar, parou! Parou! Parou, Iago! Isso! O peixão silenciou E quando ele fica assim quietinho, dá até medo, viu? Bora dar notícia aqui pra galera de Vigia, Léo? Bora, pai! Gente! 2022! Já temos projetos novos pra lançar pra galera Vem aí! O Tamatá Evolution! A evolução do luxuoso Tamatá, o peixão da Amazônia Eu tenho certeza de que Vigia vai estar bem representada Pela uma aparelhagem da terra, viu? Nos quatro cantos do estado do Pará Vem aí o Tamatá Evolution! Detalhe, Iago Quando a gente fala de evolução, é evolução, né maninho? Verdade! Evolução! Vai ser um passo muito grande Da história de Vigia de Nazaré em termos de aparelhagem Vai ser muito bem representada lá fora Pela uma estrutura de som e iluminação O Evolução tá chegando, Vigia de Nazaré! Solta a batida, Léo! Quem gosta de fazer fumaça?